Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like pra estar ajudando o nosso canal. Vamos lá! Marina visita Jerônimo na cadeia e pede que ele abandone Renata e fique com ela nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono. Tudo acontece quando Marina, após ficar sabendo de que Jerônimo está preso aproveita a situação para visitar ele na cadeia. Ela, muito triste, afirmará que a cadeia não é o lugar para ele. O bonitão pedirá para a médica ficar calma e que logo ele estará em liberdade. Marina diz a Jerônimo que seria bom eles formassem uma linda família e que os quatro pudessem ficar juntos. Jerônimo, logo em seguida, revela para Marina que ele ama Renata e que vai ficar com ela para sempre. E aí, pessoal? Comentem aí se vocês preferem que o Jerônimo fique com a Renata ou com a Marina, ok? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça de deixar o seu like para estar ajudando o nosso canal. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí Obrigado.